O que é o meu discurso da vida? E na metade do meu discurso, meu microfone falhou. Oh Deus, por que comigo? Por que eu não fui com a minha concorrente? Que palhaçada é essa? E aí eu tive que tomar uma decisão muito rápida. E naquele momento, sempre pedindo, entendendo que a coragem dos outros era importante para mim, tinha um grupo de brasileiros com a camisa do Brasil super discreta. E eu consegui olhar rapidamente para eles e a hora que falhou, eu fiz. E aí? E eles, até então, eles estavam fazendo assim. Quando eu bati os olhos deles, eles fizeram assim, ó. Meu Deus, pai, coitada, ferrou, ferrou. Eu, oi, peraí. Eu respirei, dei dois passos, sorri e eu continuei. No gogó. Eu fiquei gigante naquele palco. Ninguém me segurava. Naquele momento, eu fiz história. E naquele momento, eu fui subindo realmente o meu degrau para ninguém mais... E eu não imaginava que eu conseguiria um lugar mais alto. E a oratória me trouxe aqui. No lugar mais alto. Onde eu fui pela primeira vez aplaudida. Onde, pela primeira vez, eu não deixei ninguém decidir por mim. Era o medo do outro, não era meu. Eu fiquei gigante. A oratória me transformou. Mas eu queria mais. Eu percebi que essa atitude de coragem que eu tive, foi uma decisão que eu tomei antes do concurso de oratória. Sim. Porque, nessa vitória, coragem é ação. Coragem. Por mais que você tenha conceito de coragem, de enfrentar medo, medo. Coragem é ação. Eu percebi, aqui no quebra-cabeça do TEDx, que toda essa minha coragem foi que eu peguei aquelas minhas maiores fraquezas. A minha maior dor. Os meus maiores traumas de infância. O que eu não gostava em mim, eu transformei em força. E isso realmente foi a minha grande virada. Começava tudo pela minha infância. Muito bullying. Saracura. Perna fina. Magrela. De todos os pós-adjetivos que você pode imaginar. Bullying. Eu sou PHD em bullying. Muito trauma na escola. Eu odiava a educação física. Eu odiava apresentar trabalho. Porque eu não tinha grupo. Eu não tinha vida social. Na escola era o terror. Mas aí não era o suficiente. Em casa eu tinha uma outra situação. A minha irmã. A minha irmã. A minha irmã tinha fã-clube. A minha irmã era top da galáxia. A minha irmã levava multidões. A minha irmã era mais. Mais simpática. Mais falante. Mais interativa. Mais. Mais. E eu era menos. Minha irmã era luz. Eu era sombra. Era mais ou menos assim. Como é que pode duas irmãs tão diferentes? A mais velha. Tão falante. Tão querida. Aí virava para mim. E a outra desse jeito. A outra não tinha nome. Era a outra. O cara era assim. A indigente ali. Não tem? Não tem? Não sabe o que vai dar isso. Então ela mais ou menos. A minha irmã. Só para você ter uma ideia. Olha essa foto. Olha a minha vontade de sorrir que eu estava ali. Não. Mas olha a minha irmã. Foto gênica. A minha foto da minha primeira comunhão. Entendeu? Então assim. Cara! Você sofre com a minha irmã assim. Mas aí tinha outro problema. A minha raiva não era só da minha irmã. A minha raiva era de mim mesmo. Por causa dos meus dentes. Eu não sabia o que era sorrir. Eu não sabia o que era ser simpático. Porque eu tinha falha nos dentes. Ah! A falha é igual a Madonna. Sabe a Madonna? Não. A Madonna é lindo. O meu cabia um cigarro no meio. É um negócio bodonho. O que é isso? Eu digo. Meu Deus. Como é que eu vou sorrir? Como é que eu vou arrumar namorado? Como é que eu vou? Eu tenho a única foto que o TEDx me fez arrumar. Era essa situação aqui. Cara! Eu não sorria. Aí eu falei. Cara! O que eu vou fazer com tudo isso? Ou eu me vitimizo. Ou eu vou me achar culpado. Eu vou achar um culpado. Ou eu vou virar esse jogo. E eu resolvi virar. Aí eu falei. Cara! Eu vou tomar uma decisão. Tudo eu vou dizer sim. Tudo. Me chamou para tal coisa? Eu levanto a mão e vou. Me chamou para tal coisa? Eu vou. Vamos fazer jiu-jitsu? Vamos. Bora fazer jiu-jitsu. As retalhadas foram fazer jiu-jitsu. Caí no tatame quase me acabava. Mas eu fiz jiu-jitsu. Vamos para um baile? Vamos para um baile. Vamos acampar? Vamos acampar! Bora! Vamos dançar! Vamos dançar! Dança gaúcha! Que realmente a dança começou a me ajudar a interagir. Estrutora, grupo de dança, palco. Festival de dança. Dançamos, inclusive. E comecei a me apaixonar. Comecei a ver que a dança me trouxe expressividade. Me trouxe postura. Ela me trouxe improviso. Porque eu errava demais. Eu era mais desastrada. A que mais errava era eu. Só que aí, para eles não me mandarem embora, eles tinham pena de mim, porque eu era esforçadinha. Eu sempre fui esforçadinha. Eles falavam assim, tá bom, Lena, o negócio é o seguinte. A hora que tu errar, tu só sorri e continua. Falei, é? É isso? Então tá bom. Eu comecei a errar e eu... Falei, meu Deus, dá certo? As pessoas não sabem que eu sei que eu estou errando. Estava tão no meu programa Sorri e Continue, que quando falhou o microfone na Áustria, foi isso que me ajudou. Estava na minha programação já. Sorria e continue. E foi assim. E eu queria muito mais. Eu queria buscar novas alternativas. Eu queria realmente que a dança fizesse parte da minha vida realmente. E pudesse buscar outras situações. E aí eu fui, meu sim, para ser voluntária. Olha, meu grupo de amigos falou, olha, a gente está indo para um grupo, para ser voluntária numa entidade de jovens líderes empreendedores, onde a missão é criar mudanças positivas. Eu falei, oi, mudança? Eu quero isso. Eu pensei, esse cara, eu tenho que ficar do lado de uma galera diferenciada. Escutei sempre uma frase que dizia assim, é junto dos bancos que nós fica melhor. Eu falei, então, eu preciso trabalhar, ficar com gente diferenciada. Fui, então, na JCI. E a JCI foi em determinada reunião que falou assim, quem quiser fazer um concurso de oratória, levante a mão, participar de um concurso. Falei, eu, nem sabia o que era, só dei meu sim. E aí depois eu descobri que isso mudou a minha vida. Foram dois anos muito intensos, dois anos de muito estudo. E aí eu voltei com um troféu na mão, feliz da vida. E eu tinha tomado uma decisão. Algumas coisas não faziam mais sentido. Porque, às vezes, quando você... Você, às vezes, não sabe o que quer da vida, mas, às vezes, é bom saber o que você não quer. Eu não queria mais aquela faculdade, eu tranquei a faculdade. No dia seguinte que eu vim da Áustria, no dia seguinte eu pedi demissão do meu trabalho. E aí me chamaram de louca. E eu falei, eu quero novas experiências. E aí a experiência mais ruptiva na minha vida foi ser empreendedora. Eu não fiz transição de carreira. Eu não estudei o mercado de palestras, porque era muito mais do que ser palestrante. Abri uma empresa, eu não sabia nada da questão tributária de uma empresa. Eu não fiz nenhuma adaptação. Eu não tive nenhum tempo, simplesmente, de empregada para empreendedora, do dia para a noite. E eu falei, eu vou viver isso. E eu fui aprendendo da melhor forma possível. Eu fui aprendendo na prática. Foi incrível. E aí mais um sim. Fazer programa de televisão. Sabia o que era gravar, editar. Não tinha manejo com câmera. Fui aprendendo na prática. Apresentei esse programa durante sete anos. E foi incrível o aprendizado. Mais um sim. Mais uma experiência. Eu percebi que eu estava no auge quando a minha mãe estava conversando com a vizinha no muro. E a vizinha perguntou assim. A vizinha perguntou. Ô, Áurea, o que a Helena fazia antes do concurso? Eu trabalhava numa escola de massoterapia. Só para abrir um parênteses. E a minha mãe, muito humilde, disse assim. Ah, antes ela trabalhava numa casa de massagens? Porque para a minha mãe é isso. Aí a vizinha perguntou. Sério? Daí eu fui correr para tentar ajustar a minha reputação. E a vizinha falou assim. E agora? O que ela faz depois que ela ganha o concurso? E minha mãe encheu a boca para falar e falou assim. Agora ela faz programa. Daí a vizinha pensou. Nossa! Que dope! Eu falei. Calma, mãe. Deixa eu te explicar melhor essa situação. Então, foi o programa de televisão. E aí eu fiquei como instrutora. Eu falei. Caramba! Vamos estudar oratória. Eu quero ser uma instrutora. Mas eu não quero ser mais uma instrutora. Eu quero ser uma instrutora diferenciada. Eu quero enxergar. Eu enxergo oratória diferente. Porque se eu vencer a timidez, outros podem vencer também. E aí o padrão de oratória começou a me incomodar. Porque eu comecei a ler livros, fazer cursos. E eu saía mais traumatizada no curso do que eu chegava. Porque era muita regra. Não pode isso. Não faça a mão assim. Não vire para lá. Você é muito espadafatosa. Você fala muito rápido. Você se movimenta demais. E eu... Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Ai, não pode. Não pode. Não pode. E aquilo começou a me incomodar. E eu vi. Se eu estava incomodada. E eu estava me sentindo ameaçada aqui na frente. Como que eu ia fazer o meu aluno ficar à vontade? Como que eu ia fazer ele gostar de oratória? E eu comecei a ampliar o meu conhecimento. Falei. Eu preciso de outras ferramentas. Psicologia. Neurociência. Programação linguística. Coach. Enneagrama. Comecei a juntar essas peças. Porque eu queria, de verdade, poder encontrar uma resposta. A resposta para saber por que o medo de falar em público está no pódio. Por que a oratória está como a inimiga? Por que a oratória leva essa fama? Eu queria entender profundamente isso. E eu comecei a encontrar algumas respostas. E eu percebi que o medo de falar em público é porque a gente não fala do verdadeiro medo que a gente tem aqui na frente. Você viu alguém falar assim? Lena, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo do vexame. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do ridículo. Ninguém fala isso. Não, eu tenho medo de falar em público. E o medo de falar em público é vários outros medos interagindo. E é isso que é magnífico. Porque quando você trabalha a oratória, você está trabalhando outros medos. Que talvez que seja o medo do julgamento, que vai te ajudar na vida. Então eu comecei a me apaixonar por isso. Porque eu percebi que quando você fala assim, a minha meta é a pessoa entrar no meu curso. E ela sair de lá mais empoderada e corajosa para a vida. E para a oratória também. Porque quando você fica corajoso, você fica corajoso para a vida. E é isso que eu comecei a mudar. Então eu percebi que eu não tinha que trabalhar só o medo nas pessoas. Primeiro eu tinha que trabalhar em mim a aceitação. Eu tinha que me aceitar. Isso é uma das fases mais difíceis. Aceitar com as minhas limitações. Os meus defeitos. Aceitar que quando a gente está aqui na frente, uns vão gostar de você. E outros não. E está tudo bem. E está tudo bem. Isso é libertador. Eu tive que aceitar o meu jeitão desastrado. Você não tem ideia que eu tive que ensaiar para subir nesse pódio aí. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você tinha que sonhar com isso, caindo. Falei, vai viralizar no mínimo. Está tudo bem. Vou ficar famosa do TEDx, que caiu no pódio e tal. Mas vamos lá. Está tudo certo. Aceitar, porque eu sou muito desastrada. Esses dias eu achei que eu estava arrasando. Vi que as pessoas estavam cochichando. Eu percebia que o meu casaco estava do avesso. Eu me afoguei com água. Já dei choque no microfone. Eu já caí um tombaço, mas um tombaço tão medonho. Eu entrei, pisei no palco e bati a cabeça, levantei, tonta e todo mundo rindo na minha cara. Eu respirei, voltei o meu pescoço e falei, o negócio é o seguinte, cada um entra do jeito que acha melhor. E aqui, olha. Eu falei assim, porque na vida, na vida você também vai para o show. Mas você tem que aprender a levantar. Já mudei minha palestra inteira. Então, eu percebi que não é um erro. Porque você vai errar. Você vai, vai, vai. Vai ter problemas aqui na frente, porque você não controla nada. Mas é como que você reage. Então, eu percebi que a minha principal técnica é o seguinte. Deu merda. Finge a demência. Faz carão. Cara. E está tudo bem. Às vezes, até quando eu dar branco, eu faço assim. Porque as pessoas não sabem se você é retardado, se você é simpática. Elas ficam na dúvida. Isso é ótimo. Então, eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente para ser libertadora, aceitar o meu jeitão. Porque a oratória não pode matar a nossa identidade. A oratória não pode matar a nossa marca. Aquilo que faz a gente se destacar na natureza. Por isso que eu não tenho padrão. O padrão é você. Esse é o verdadeiro padrão. Eu percebi que o meu legado, que a oratória me deu a resposta do porquê que eu nasci. A oratória me deu a resposta de ajudar de verdade as pessoas. Porque o meu legado é esse medo aqui. E, realmente, ser trocado por uma coisa muito melhor. A leveza. A alegria. O amor. A aceitação. É isso que é fantástico na oratória. Porque, enquanto não for prazeroso, quando é prazeroso, você não precisa de técnica aqui na frente. Porque é prazeroso. É divertido. Vai vir as técnicas naturalmente. Os olhos vão brilhar. Você tem um propósito. É isso que conta. E cada um com o seu jeitão. A maravilha está no jeitão de cada um. E é esse o meu pedido no meu TEDx, na minha vida. E eu acordo todos os dias, realmente, fazendo um pedido pras pessoas. Me ajude. Me ajude a tirar esse medo do pódio. A trocar por outras coisas. A tirar esse medo e mostrar que a oratória é oportunidade. Aceite os desafios. Pegue o seu negativo. Pegue aquilo que te mais dói e transforma em força. Pegue aquele teu ridículo e brinque com a tua dor. Faça voluntariado. Deixe a tua marca. Deixe a tua identidade. O mundo está esperando você. Está esperando as suas ideias. Está esperando o seu manifesto. E a oratória vai te ajudar a ser realmente protagonista. E esse é o meu verdadeiro convite pra gente parar o que a gente não quer. Ah, eu não quero dar branco. Eu não quero travar. Eu não quero fazer feio. Eu não quero que outro ria de mim. Mas o que você quer? Você quer falar com confiança? Eu vou trabalhar pra isso. Você quer dar um show? Você quer falar com propósito? Você quer que a mensagem chegue no coração das pessoas? Trabalhe em cima do positivo. Então eu percebi que enquanto a gente não mudar o mindset da oratória, que é uma oportunidade que é bom pra você, nenhuma técnica vai te ajudar. Por isso eu tenho uma campanha. Quer saber qual é a minha campanha? Vamos lá. Faz um coraçãozinho assim pra mim. Sorria e fala assim, bem alto. Eu amo falar em público. Eu amo falar em público. Fala pro seu colega do lado. Eu amo falar em público. Eu amo falar em público. Eu amo falar em público. Fala pro seu colega do lado. Quanto mais gente, melhor. Eu adoro ser o centro das atenções. Lembra? Não mais é mentira, mas profetiza. Uma hora vai ser verdade. Comece a acreditar. Comece a parar de colocar a oratória como vilã e comece a fazer as pazes com você mesmo. Comece a fazer as pazes com o palco. Comece a fazer as pazes com o microfone, pra você ter vez em voz. E eu percebi que eu não tô sozinha. Essa entidade que eu participo, ela tem um projeto oratória nas escolas. Nós levamos oratória pras crianças. Os concursos de oratória em várias cidades do país. Em Joinville, nós tivemos um grande ganho esse ano. Levamos uma aula de oratória o ano inteiro para as escolas municipais. Onde eu trago essa capacitação para os professores de português. Porque a oratória tem que começar cedo. Muito cedo. Então, o nosso objetivo realmente é buscar essa mudança. De cada um fazer a sua parte. De a gente enxergar a oratória como algo positivo. De a gente se permitir ao nosso ridículo, ao nosso jeitão. Ao nosso medo de errar. Então, se você quer ser protagonista da sua vida. Se você quer vencer. E subir nesse pódio que tá esperando por você. Comece agora. Comece logo. E que a comunicação realmente faça diferença na sua vida. Hoje, eu estou aqui. E amanhã, pode ser você. Muito obrigado. Obrigado.